Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, estou em remissão há 17 anos, ou seja, nos exames de sangue e imagem não aparece o câncer e tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a live hoje sobre anemia. As pessoas não sabem, mas anemia, ela pode impedir você de chegar até a cura. Anemia pode impedir você de fazer a próxima sessão de quimioterapia, pode impedir você de fazer uma cirurgia, diversos outros procedimentos que ali são direcionados. Sempre ao lado dela, quem me acompanha aqui, está na minha comunidade, já sabe, a querida água. Espero que você também esteja tomando a sua água. Você está com a sua água? Coloca sim aqui para mim, por favor. E agradeço a presença aqui da Silvia Dionise, do Roger, da Celeste, da Maria, da Eveline, que está aqui presente, da Cláudia, da Précaro, da Lúcia e do Sul, que estão aqui para que a gente possa cada vez mais trazer informações de extremo valor para você que está enfrentando esta doença. Eu entendo na prática o que seria essa doença. Eu entendo na teoria também, porque fui me aprofundar, fui me especializar no assunto e quero sempre ajudar você a dar um passo a mais nesse tratamento. Eu gosto muito de trazer uma representação didática do que seria essa questão do tratamento oncológico. A gente muitas vezes ouve, tem que fazer cirurgia, tem que fazer radioterapia, tem que fazer quimioterapia. A pessoa precisa fazer o tratamento nutricional, claro. E o que representa cada uma dessas coisas? Eu vou tentar mostrar de forma didática quais seriam esses procedimentos e todos eles podem interferir na queda da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento vermelho que fica presente na hemácia e esse pigmento faz com que o nosso sangue seja vermelho. O nosso sangue é vermelho porque existe um metal, em especial o ferro, que tem a coloração vermelha. Então, graças à presença do ferro, o nosso sangue é vermelho. Talvez, se tivéssemos outro metal ali, teríamos outra cor de sangue. Mas nosso sangue é vermelho exatamente por conta desse metal chamado ferro que compõe a hemoglobina e é responsável pelo transporte de gases. Quando eu falo gases, oxigênio quando eu expiro e gás carbônico quando eu expiro esse ar que aqui faz parte do meio ambiente. Então, esse ponto é fundamental. Pessoas que estão com anemia, já vou explicar os tratamentos oncológicos para você entender como é que ele interfere na anemia. Mas quando alguém faz um tratamento, quando alguém está respirando, ele inala o oxigênio e exala o gás carbônico. Isso faz parte do nosso momento aqui de vida. Se a gente não respirar, a gente morre. Isso é fundamental. Inclusive, a célula cancerígena também respira. As pessoas não sabem disso. Ficam colocando um rótulo de que o açúcar é o vilão e não é o vilão. E, infelizmente, não se lembram de que toda célula com câncer, ela respira. Ela faz o metabolismo dela e recebe oxigênio. O mundo fala para você tirar todo e qualquer açúcar, mas ele não fala para você parar de respirar. Exatamente porque você chamaria de estúpida a pessoa que falasse isso para você. Então, da mesma forma, eu trago que pequenas doses de açúcar não são os responsáveis pelo crescimento do tumor e do câncer. Grandes doses de açúcar, indiretamente, podem ser, porque você vai aumentar o seu peso. Excesso de peso produz mais hormônio e o hormônio pode alterar a célula saudável, inclusive a célula doente, a se tornar mais cancerígena. Então, nós temos a hemoglobina, que é esse pigmento que nós temos no sangue. De forma geral, 12,5 seria o valor, o marcador para a hemoglobina. Pacientes com câncer podem ter esse valor um pouquinho mais baixo, mas, indiretamente, se esse valor é muito baixo, você não pode fazer a próxima sessão de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e assim por diante. O que são esses procedimentos? Eu acho que é importante eu destacar. Esse procedimento é muito simples. Por exemplo, quando eu falo de cirurgia, eu interpreto como a mão de um anjo que vai tirar o tumor de você, vai tirar o câncer de você. Quando se fala em radioterapia, são raios que queimam. Então, literalmente, ele queima o tumor, mas pode queimar as células vizinhas que ali estão presentes. Então, a radioterapia tem esse trabalho, tem esse papel e também temos a quimioterapia, a imunoterapia, a terapia alvo. A função dos medicamentos de quimioterapia, terapia alvo ou imunoterapia, eles têm como finalidade destruir o tumor. A quimioterapia envenena o tumor diretamente, ela mata o tumor. A imunoterapia e terapia alvo, indiretamente, elas estimulam o seu corpo a produzir células de defesa a ponto de destruir o próprio tumor, de destruir o próprio câncer. Então, em linhas gerais, esses seriam os tratamentos oncológicos e a nutrição, ela vai dar suporte para que você aguente todo esse tratamento. É muito comum pacientes que fazem quimioterapia sem acompanhamento nutricional receber bolsa de sangue, é muito comum. Me lembro um dos pacientes que eu atendia que ele tomava várias bolsas de sangue, havia tomado mais de 20 bolsas. Depois do acompanhamento que ele fez comigo, ele não precisou de mais nenhuma gota de sangue, porque ele aprendeu a comer os alimentos ricos em ferro. E quando se fala rico em ferro, é importante que a gente tenha a seguinte noção. A gente tem um ferro de boa qualidade e um ferro de má qualidade. Ferros de boa qualidade, que são chamados de ferro M, eles estão presentes em produtos de origem animal. Guarda isso. Ferro de boa qualidade está presente em produtos de origem animal. Então, quando eu falo de fígado de boi, quando eu falo de fígado de galinha, quando eu falo de carne de porco, carne de frango, quando eu falo de ovos e peixes, esses alimentos têm um ferro de excelente qualidade. Quando eu falo de ferro vegetal, ele é de má qualidade pela própria característica dele. É um ferro chamado de ferro não M. Então, esse ferro, ele é muito pouco absorvido e faz indiretamente com que muitas pessoas desenvolvam a anemia. E a pessoa acha que comendo, por exemplo, espinafre, que é bem-vindo, ajuda a funcionar o intestino, vai curar a anemia. Não vai. A pessoa acha que comendo orapromobis vai combater a anemia e não vai. Porque no câncer, a queda da hemoglobina, a queda da quantidade de ferro no seu sangue é muito intensa. Então, os vegetais não vão dar conta de fazer isso. Outro ponto interessante, pessoas que tomam suco de beterraba com laranja. Vocês acham que é bom para anemia? Coloquem sim ou não aqui para mim, por favor. Suco de beterraba com laranja. É bom para anemia ou não é? Ou suco de beterraba com cenoura. É bom para combater a anemia ou não? A Maria Catarina falou que não. A Luceni falou que sim. A Noêmia falou que sim. A Ícia está falando bom dia, bom dia. A Sônia já foi prudente. Diz que sim, né? Agora falou que é ou não é. A Lu falou que não, né? Tem pessoas falando sim. A maioria está falando sim. Algumas pessoas falam que fizeram e curaram o problema, né? Então, qual que é o ponto especial que eu quero trazer para você? A Sigrid colocou, desconheço. A Cleonícia falou, acho que não. E assim por diante. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de ciência, pode ser que alguma pessoa ou outra, por outros motivos que a gente não está acompanhando, ela se livrou da anemia. Mas eu posso afirmar para você cientificamente de que suco de beterraba com laranja ou suco de beterraba com cenoura não tem ferro suficiente para combater a anemia. Então, você durante esse período do câncer, você vai ter ela mais intensa. Eu sei que essa receita de vó, ela é muito fortemente divulgada, mas ela não vai curar a anemia. A gente está falando de câncer e a gente está falando de uma queda da hemoglobina muito alta. Então, é muito grave alguém, durante o tratamento do câncer, para combater a anemia e precisa melhorar esse combate à anemia rápido, fazer a preparação de suco de beterraba com laranja ou suco de cenoura com laranja. A cenoura e a beterraba são muito pobres em ferro, mesmo com a presença da vitamina C da laranja, que aumenta um pouquinho, viu? Vou lembrar aqui, um pouquinho a absorção do ferro, esse ferro é de má qualidade. Então, você não precisa tomar suco de beterraba com laranja ou suco de cenoura com laranja para combater a anemia, porque você não vai. Você não vai combater a anemia consumindo orapronomes. É fundamental que você consiga consumir alimentos de origem animal, seja carne de boi, carne de frango, ovos, peixes, porque eles vão ter um ferro de excelente qualidade e tirar você dessa situação que pode impedir você de chegar na cura do câncer. A Eveline, acredito que cozinhar a beterraba com feijão é melhor. Não faz nem cócega, Eveline, no combate à anemia. O ferro tem, é verdade, é um dos vegetais que mais tem a presença do ferro, de um pouquinho melhor a absorção, mas infelizmente não combate a anemia. O foco para a gente combater a anemia é esse que eu trouxe, são alimentos ricos em ferro de excelente qualidade, que seriam as carnes, seriam os... Fígado é o melhor alimento que tem para combater a anemia, sem sombra de dúvida. Rico em vitamina D, rico em vitamina A, rico em ferro, rico em proteína, ele sem sombra de dúvida é o melhor. Muitas pessoas me perguntam, quantas vezes por semana? Não tem como eu afirmar e falar isso para você, mesmo porque eu nem sei se você gosta de fígado e mesmo se gostasse, eu tenho que fazer avaliação de todo o seu cardápio para fazer as orientações, então eu não falo a quantidade, as pessoas que me acompanham aqui sabem, a intenção dessas lives são para despertar você, para ter um acompanhamento nutricional ou despertar você para questionar isso para o profissional que você está fazendo consulta, eu não dou canetada aqui em orientação de colegas. Então esses seriam os melhores alimentos, quando se fala de couve, ela não é rica em ferro, assim como nenhum vegetal é rico em ferro, o feijão tem um pouquinho mais de ferro, mas não combate a anemia, principalmente no caso do câncer. Eu sei que tem pessoas que colocam prego na comida para aumentar a absorção do ferro, mas você só vai aumentar a absorção de toxinas, porque esses pregos além do ferro podem ter metais pesados, cádimo, chumbo, cobre e outros, que são prejudiciais à saúde, prejudiciais à saúde cerebral também, então não é indicado, na verdade é proibido usar prego na panela para você preparar, seja prego enferrujado ou não, e também talvez você esteja se questionando da panela de ferro. Ah, então não posso usar panela de ferro? Você pode usar, não tem problema de usar panela de ferro, porque ela é indicada para isso, mas você não vai combater sua anemia consumindo alimentos em panela de ferro. Eu adoro alimentos feitos em panela de ferro, mas não tente atribuir à panela de ferro poderes especiais, porque ela não tem. Então esse ponto é essencial, esse ponto é natural. A Eveline, o mesmo acontece de cozinhar em panela de ferro, que a gente está conversando aqui agora, algumas pessoas não seguem uma alimentação com a presença de carnes e dizem e falam que os exames estão normais, eu não tenho como avaliar o exame dessa pessoa, não sei se realmente ela está bem, então eu não posso atribuir méritos ao consumo de saladas e vegetais para melhora da saúde se eu tivesse o exame dessa pessoa e acompanhasse ela, assim eu conseguiria falar se esse seria um caminho interessante para aquela pessoa, para as pessoas que estão tratando o câncer é fundamental consumir carnes, eu sei que muita gente demoniza a carne, mas demoniza por falta de conhecimento da melhor ciência que é a saúde baseada em evidência, que esse é o foco principal para o nosso acompanhamento. Então, a mensagem especial hoje era essa, combatendo a anemia no câncer, existem como sempre muito mito em volta do combate à anemia, desde o prego, desde a cenoura, desde a beterraba, é mais presente a beterraba do que a cenoura, existe muito mito sobre a hora pronóvis que eu tentei desmascarar aqui durante essa apresentação para vocês, a gente não pode perder tempo, o câncer não vai esperar vocês terem uma alimentação adequada para ele fugir de vocês, você precisa ter essa alimentação adequada o mais rápido possível, o mais urgente possível, a gente precisa ter uma excelente quantidade de ferro, porque além das células que você enxerga, existem as células que você não enxerga e esse ferro, ele é capaz de compor essas células e muitas vezes pelo exame de sangue que o médico normalmente pede, você não enxerga e aí você cria outro problema para a sua saúde. A gente precisa lembrar que nós nascemos para comer vegetais e carne por questões ideológicas ou questões filosóficas, alguém pode não comer carne, mas o seu corpo não foi feito para não comer carne, o seu dente tem canino afiado exatamente para você comer carne, nós temos o dente do fundo que são os molares que tem um sulco no meio dele, você pode passar a ponta da língua e vai perceber esse sulco, é como se fosse, eu não gosto de falar buraco, é um sulco, tem um sulco no meio dele, você percebe que na lateral existem cúspides, que são as projeções ósseas e elas foram feitas exatamente para você comer carne, se o nosso molar fosse assim, nós seríamos vaca, nós seríamos cavalo, nós seríamos boi, porque esse animal não precisa comer carne, na verdade se ele comer faz mal para a saúde dele, tá bom? Então, nós nascemos para comer carne e vegetais, nossa constituição foi feita assim, Deus nos fez assim, né? Para quem acredita em Deus, eu acredito em Deus, então ele nos fez dessa forma, a gente gostando ou não dessa situação, nós nascemos para comer carnes e vegetais e elas são fundamentais para a saúde. A vitamina B12, por exemplo, só está presente em alimentos de origem animal, em origem vegetal, você não tem quantidade de B12 para suprir a sua necessidade. A deficiência de vitamina B12 ou cianocobalamina pode levar você também à anemia, tá bom? Quais frutas combatem a anemia? Nenhuma, nenhuma fruta combatem a anemia, então, abracem os alimentos de origem animal, nenhuma fruta tem vitamina B12, a deficiência de B12 também causa anemia. Quais alimentos para aumentar a imunidade e a arconemia? Tem live minha, Fernanda, sobre imunidade, depois dá uma olhadinha, e sobre anemia, depois dá uma olhadinha nesta live que eu acabei de trazer para vocês, tá bom? Bom, a Maria Sato, querida Maria Sato com a água, muito feliz de ela estar ingerindo água. Obrigado pelos corações aqui, tanto no TikTok e no Instagram. E a mensagem especial para vocês hoje é essa, como a gente pode combater a anemia de maneira eficiente. Combinado, a Iscia colocou, eu como carne, peixe, ovos, tomo vitamina B12 de vez em quando. Se você come carnes, peixes e ovos na quantidade adequada, você não precisa de B12, por sinal, a ingestão de B12 pode atrapalhar a absorção de outras vitaminas e minerais. Eu não recomendo as pessoas livremente irem na farmácia e ficarem comprando suplementos. Anemia na gestação com alimentos é possível? Sim. Se no câncer é possível, que é uma situação gravíssima, a gestação é uma situação natural. É totalmente possível combater anemia na gestação. Bom dia, minha netinha autista, tem seletividade mental e não come carne. A gente tem alguns profissionais na internet, excelentes nutricionistas que trabalham com a questão do autismo. Então, eu acho que vale a pena você conversar com esses profissionais para ajudar a sua querida neta a essa seletividade alimentar. Ela vai ser muito especial. Existem outras crianças autistas que comem carne. Então, é uma questão de exercício, uma questão de ajuda. Peça ajuda a esses profissionais e obrigado pelo seu depoimento aqui, tá bom? Obrigado aqui pela sua presença, pela sua atenção e a gente continua em contato nas redes sociais.